O que você está fantasiado, seu Fred? O que você está fazendo? Pegando avião com você. E o tio Rick ali. Vamos buscar esse automóvel aqui. Também dá para ver. Lógico que está de longe, mas é um Jeep Wrangler. Um Jeep Wrangler, é. 2007, o modelo mais novo. Mas vamos lá buscar o que aparece. A gente não viu o carro pessoalmente. Vamos esperar pelo melhor e a gente vai para a Forteira. Vitória. Vitória. Vila Velha. E voltar para São Paulo no Guiando. No mesmo dia que amanhã você tem a segunda. Tem que ir para a escola. Agora são 6h50. 6h50 da manhã. A gente espera conseguir chegar pelo menos antes das 6h50 do dia seguinte. Você tem que estar na portaria da escola. E é o primeiro carro da frota do motor no Cubo. É, já tem adesivinho para a gente, assim que pegar o carro, colocar lá para dar sorte. É isso aí. E por que o Wrangler? Você que sabe responder na verdade melhor do que eu. eu já tive o Wrangler. É um carro fantástico. Um carro mais... Um dos carros mais legais de ter de... De funny, né? De no boring. Carro divertido. Eu tinha um. Eu praticamente andava sem capota. O tempo todo. E essa é a ideia. Sim. Usar esse carro. Aposentar um pouco a Land das trilhas, né? Sim, que a gente já está ajudando. Que a gente está ajudando já demais da Land. E usar o Wrangler. E o detalhe, né? Você pegou, lógico, duas portas. Que é um... Lógico não, né? Mas é o mais bonito. É, eu acho mais legal duas portas. Eu não queria pegar o quatro portas, senão... Ia ser um substituto da Land. E na minha opinião, não é. Ele é maior? Ele por causa do estepe lá, né? Mas ele é maior por quê? Quatro portas? Ou é o mesmo carro? Só colocar no quatro portas? Não, ele é... O quatro portas é bem maior. Bem maior. É. É isso aí. A gente não viu bifamente, né? Como eu falei. Vamos torcer porque o carro está bom. Para a gente conseguir voltar, né? Porque se o carro não pegar... Estou levando o cabo de chupeta. É. E... Torcida só. Falou. Vamos voltar lá. Chegamos. Vitória. Vamos buscar o carro agora. Deve estar aqui próximo. Na praia. Da hora, hein? Na verdade, aqui é Vila Velha, não é Vitória. Nós passamos para lá e agora chegamos aqui. Isso aí. Vamos ver se é um Uno. Eles só colocaram uma bolinha de Wrangler ou se é um Wrangler mesmo. Bora. Bom, não sei onde é. Falvo... Qual é esse traje? Pode ser de qual país que você está usando? Eu cheguei aqui em Porto Rico. Que Porto Rico? É Miami mesmo. Não dá para enxergar aqui para a África, né? Tem algum óleo? Tem? Algum suficiente ou não? Sim. Vamos ver se pega, né? Chegamos agora no Wranglerzinho. Já me preocupou. O farol está aceso. E se não tem pouca bateria, já fudeu. Não pode falar palavrão, não. Não, já sim, Vila. Isso. Viu? Não fala palavrão. Você viu aqui o farolzinho? Abre essa porta aqui. Vamos ver a hora do gran final. Fácil, fácil. Estamos na garagem aqui. A iluminação é horrível. Mas... Não sei se vocês terem uma ideia só como é que é o carro. Depois mostra por fora, né? Não só. Agora entendi a roupa e o chapéu para combinar com o carro. É. É lógico. E eu estou também, né? Vou dar a ré aí. Tá. Não sei porque quando a gente estravou o carro, o farol acendeu. Pode ser assim também, né? Deve ser assim. Cuidado aqui, hein, seu filho. 2007, o automóvel. Depois temos que dar uma olhada nos pneus. Mil quilômetros para frente aí, né? Para enfrentarmos quem está bom. Ou pelo menos decente o suficiente, né? Estão em televisão andando agora, seu Fred? O que aconteceu aí que você comentou? Não. A única coisa é que a luz do motor está acesa, né? Não é. Algo tranquilo. Pode ser, mas pode não ser também. É preocupante. Não tem jeito. Agora vai até onde for. Esse é o modelo automático, né? Tem manual? Não. Tem manual? É. Deve ter, mas acho que não veio para o Brasil. Não. Sim, no Brasil. Não é o Brasil aqui. Tem um acidente? Está com um capote de fibra. Não, mas eu queria e trouxe o negócio aqui. É, 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 é. É, 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 é. Aonde você quer, aqui, né? 30 a mais? Seria assim vendo mesmo? Primeiro que eu posso, então. Ah, acho que tem uma troca de esquerda aqui. Estão filmando. Agora sim. Agora a gente termina essa viada. A gente vai pegar a chuva. A capota aberta. A capota de fibra, né? Está aqui atrás. Caminhão. Caminhão. São Fred no Cubano. Querem ir na final no Rambler. Não sei se é. Como é que está aí? 100. Natural Cubo. Caixinha de som. Sucesso. Quantos quilômetros rodamos? 90 milhas. 90 milhas. Falta 847 quilômetros. Isso aí. Waze ali, né? Que Waze. Estão passando pela cidade do Roberto Carlos. Cidade do Roberto Carlos. Cachoeira do Itapemirim. Cachoeira do Itapemirim. Legal. Você sabe essas coisas. Seu Fred, onde você está? O que você está fazendo? Estamos no Rio. Perto da região serrana. Ainda vamos passar em Niterói. Rio. Rio. E São Paulo, já foi. E aí segue para São Paulo. Então chegamos mais ou menos na metade do caminho, né? Nossa, já foi umas 6 horas de viagem, hein? Vitória, Vila Velha, né? Vila Velha. Até São Paulo capital. Exatamente. Estamos aqui, paramos para almoçar, né? Trosca e do Alemão. Trosca e do Alemão são o quê? 5 horas da tarde, praticamente. Entendi. É. Exatamente, hein? O cara é bom. Você está mandando um sorvetinho aí, né? É, regime. E está tudo certo por enquanto, né? Não, o carro está indo bem, mas pode falar do carro já? Não, a gente vai fazer outro vídeo que vai sair no canal também de primeiras impressões do rango. Eu achei legal, meu. É cansativo porque é muita pista única, tem que ficar passando caminhão. Sim. Mas o pior já passou, daqui para frente é pista dupla. É mais tranquilo, bem mais, né? E a gente conhece mais a estrada também, né? Tem essa questão, né? O carro está tranquilo? Só que do outro lado vai se crescer, né? É, está andando sem capote, daqui a pouco vai ter que colocar, né? Foda lá. Não fala palavrão. Não fala palavrão. Vai ter que colocar. Estamos com a de fibra, que a gente não sabe se é de fibra ou é plástico, né? Eu falei que era... Parece plástico. Parece plástico mesmo. Por enquanto está tudo certo. Os pneus um pouquinho carecas, né? É, está esquisito, né? É isso aí. Por enquanto estamos felizes com o passeio, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Não, final de férias vamos ver se o rio vai estar lotado, né? Exato. Domingão agora, né? Hoje é dia 1 de agosto, para a galera saber. Aham. E uma coisa que eu queria perguntar para você é o que aconteceu com aquela luz do motor. Está aceso. Mas rodamos 500km já. Rodou. Ele foi econômico, fez 8,4. Que é o que a gente esperava. Então... Porque o meu medo é se tivesse modo de injeção de segurança e tivesse bebendo muito. Aí ia ser muito. Precisa de botar gasolina. É, não. Ele está fazendo o que era esperado, que é os 8 por litro, né? Que esse é o 3.8 V6, né? Bebe bem. Mas está... Não viu a gasolina quase... A gente pagou 6,40 na gasolina. É, eu vi placa 6,50. É, aqui deve ter uma placa, se bobear. Ali, olha. Aqui é a gasolina comum 6,40. 6,40. 6,39. Então é isso. Vamos para o próximo take, né? Está gostoso? Muito bom. Aí, seu frete e o Rick. Chegamos... Em São Paulo. Em São Paulo, no estado. Ainda tem mais duas horas e meia, pelo menos. Mas está bem tranquilo, né? É, na reta ele vai muito bem, cara. Ele vai para frente, né? Você disse. Vai. Ainda bem. Quantos quilômetros rodados aí? 728. A luz do motor. Check engine. Continua sendo? É. Ótima notícia. O Waze ali no painel, está cheio de som. A esperança é que passe o computador e... de zero e o log, né? De erro. É. Porque o carro está andando muito bem. É. Só você parar para pensar. São 730 quilômetros. Tranquilo. Temperatura constante. Todos os... Consumo muito bom. Consumo decente. É verdade. Você tinha comentado, né? Se estivesse consumindo muito... Podia ser que está em modo de segurança. Em modo de emergência, né? Algo assim. É. Verdade. Está bem tranquilo em relação a isso. E agora... O piloto automático está funcionando. É um da fumaça, hein? Ah, é verdade. Já reparei nisso. Porque se estivesse meio que o injetor estourado e tal, já está fumando. Verdade. E o piloto automático funciona bem? Funciona. Eu jogo aqui e mando pau. Show de bola. Não, é. Ele está levando. Legal. Aparentemente, tudo funcionando. Que horas são? Puta, eu só não sei ver relógio mesmo. Devia ser de um rádio, né? Pode ser. Olha ali em cima, tipo. 8h33. 8h30. 8h30. Ele está falando que a gente chegar às 11h. Estou com fome, já. Então, 2h30. Beleza. É. Pode desligar aqui a luz de cima. Tá bom. É, Sr. Fred, que horas são? Onde estamos? Quase meia noite. Mas chegamos em São Paulo, capital. Estamos na cidade já. 282 quilômetros até agora. Que 282? 900? Falei merda. É, pra você ver como eu estou... Está dormindo. Pelo favor, não bota o carro. Não estou dormindo, mas estou cansado. É, a última... 982 quilômetros, quase mil. E aí, o que você tem pra falar? Pra finalizar o vídeo. O carro pula, hein? Pula. Aqui em São Paulo chacoalha todos os plásticos. E lá na linha vermelha do Rio, cara? Nossa Senhora, aquilo foi sinistro. Pulava demais, cara. É, é verdade. É... Consumo a gente calculou, é verdade. Vamos falar do consumo. Meu, o consumo foi fantástico. 9... A gente esperava menos. É, 9... É, ele deve ter diminuído. 8 alto, vai. 8,7 o meu chute. Tá bom. Mas a vez que a gente calculou, estava andando um pouquinho mais lento. Estava andando 9. Então, é bom o consumo. Muito bom. É... Na ficha dele fala... Ficha técnica. Fala uns 8 na estrada, então... Ah... Está bem por aí mesmo. A Pajero Sport V6. É. 3.5. Pode ser. Fazia 6,8. É ruim. Na estrada. É bem ruim. É punk, meu. Fazer viagem longa com ela. Gastava muito. Esse aqui gastei uns... 700 reais. Pagamos gasolina no Rio a 6,60, cara. É puxado. Gasolina comum. Aqui imposto caro é 6. 6,10, 6,20. Eu não vi 6 ainda. Ali acabou aparecendo 6,20. Ah, aqui no jardim. É. É... O que mais você quer falar? O consumo já falou. Não tem muito o que falar. Conseguimos então o carro. O carro chegou. Com o check in light aí do... Do... Mas chegamos. Tudo. A conclusão nossa é que tudo funciona. Mas tem que dar um tapinha. Mas tem que dar um tapinha. Suspensão principalmente. Pneu. Pneu. Jogar fora. E a direção também. Dá uma ajeitadinha, né? As buchas. Dispensão. E talvez a caixa de direção. Não sei. É. Alinhar, né? O volante. Uma boa também. É. E dá uma revisão, né? E limpar, né? Limpar. Esse é o detalhe. Pra mim tá muito sujo. Esse é o principal problema. Você acha batata palha. A promoção do McDonald's embaixo do Bump. Um monte de coisa. Mas é isso. Pede pra galera se inscrever. É. Se curtiu a viagem, comenta. Né? O seu tio aí tá quase morto. Tá quase morto. Tá quase morto. Eu que andei 600km lá no banco de trás. A casa jogou duro. É. Mas foi... Dá pra dar pra sobreviver. Ah. É isso. Se inscreva no canal. Comente aí. Até a próxima. Tchau.